E aí pessoal, aqui tá falando José Tiradentes e eu tô aqui pra falar uma coisa antes do vídeo Vai sair a nova temporada de Inazuma Eleven, isso mesmo E onde será numa dimensão diferenciada, eu acho, numa dimensão diferente da original E vai ter o Atsuya, sim o Atsuya tá vivo E eu não sei porquê, o Somio Euho tá no time do Fubuki e do Atsuya Ah, também terá uma coisa diferente também, Fudo vai aparecer imitando como sempre E o Kazemaru tá no Instituto Imperial e nós não sabemos o porquê ainda Então fiquem aí ligados porque a nova temporada de Inazuma Eleven vai vir E pelo jeito vai vir esculachando tudo Muito obrigado e agora vamos pro vídeo E aí pessoal, aqui tá falando José Tiradentes e hoje eu estarei com mais um vídeo pra vocês E esse vídeo, como já tá escrito aí no título, eu vou ensinar a pegar dois sets Um de Lycan e o outro de Vampiro E eu tô aqui com o Dr. Zyro, pelo menos eu acho, né? Porque DR é de doutor, né? Então, vamos lá pra nossa armor Nossa armor vai ficar em Join, Darkovia e... Caraca, tá bugando aqui Vai ficar lá em Join, Darkovia e eu vou ensinar vocês aí pelo mapa Que tem a parte do Darkovia que você tem que ir específico, né? Que é a parte do Lycan, onde a gente vai comprar a armadura Vai maluco Aí você vai vir aqui em Lycan Ridge Chegamos aqui E tem um maluco aqui também Vai ter esse lobisomem aqui Você vai entrar no shot dele Ah, lembrando que pra você conseguir comprar essa arma Que eu... Vou melhorar que eu tô correndo Essa arma que eu tô querendo... A proteção de vocês é pegar Você tem que ter Rank 10 em Lycan Então, vai começando aí Se você quiser, tiver interessado E aqui vai tá a nossa armadura Essa armadura aqui é 40 mil de gold Ela é carinha Mas ela é color Então... Tipo, a cor do seu... Da sua pele Vai ser a cor do... A cor do pilo do Lycan Então... Aqui já temos o armor Agora vamos para o capacete No caso, o helm O helm vai estar em... Barra, join Midnight War A gente vai pra lá E eu vou ensinar a dropar o capacete E... Chegamos aqui em Midnight War E eu vou ensinar vocês a dropar o capacete Que a gente vai utilizar pro nosso set Primeiramente, a gente vai vir aqui Caraca, o maluco falou comigo Nem entendi nada Mas tudo bem É... Vocês vão vir aqui Vai ter esse pirata Barra cachorro aqui Vocês vão matar eles Até dropar o capacete É... Não sei se eu vou conseguir dropar rápido Porque demora um pouquinho Mas não demora tanto Tipo, acho que em 10 minutos Você batendo Você consegue dropar Aqui Você consegue dropar aqui na sorte Não Vou matar mais um aqui Vou matar os três Vou matar os três Pra ver se a gente dropar na sorte Que tá bugando tudo aqui Não, não vou matar os três Vou matar só esse E vai estar aqui Desculpa Esse aqui é o capacete que Eu tô falando Então Você fica subatando eles Até dropar Agora vamos para a nossa espada No caso, a nossa sword A gente vai lá em Yuga E vai vir aqui Em Yuga Vai vir no Suggestion Shop E vai vir em Suggestion Shop Não, você vai vir em Shop E depois em Suggestion Shop 1 Aí E ela aqui Ela é a Gaius Primal Brawler Você vai comprar ela Tem que ter 5 mil de gold De carinha Mas É nóis Agora eu vou mostrar para vocês o set Como é que ficou o set de Lobos Homem Ah, não tem Tipo, eu não botei capa Porque acho que não faz sentido Ter capa de Lobos Homem Então É nóis Vamos lá para o Pra cá E vamos começar o nosso set Se vocês gostaram É só fazer o que eu fiz Não é muito difícil Acho que você depende mais de reputação O outro de Drop e o outro é de Gold Não tem nada de Não tem dificuldade nenhuma De você conseguir pegar essa Essa armadura não E Então vamos para a próxima E aí pessoal Voltamos aqui na minha casa Agora eu vou mostrar para vocês Como se pega o set de Vampiro Só que eu tenho um problema Esse set de Vampiro Você precisa ter Rank 10 E Vampire E eu não tenho Só que Meu irmão tem Então o que eu vou fazer Eu vou ensinar a vocês Como pega os itens E como é que pega a roupa e tal E depois Meu irmão já botou o set completo já Na Sharpage Eu só vento na Sharpage dele E vou mostrar para vocês Já é Tá bom então Primeiramente vamos para o Arma O Arma fica lá em Darkovia também Como eu já ensinei Vou ensinar de novo Vocês irem pelo mapa Só que aqui fica em Safira Caster Três meus amigos Até aqui Safira Caster Vamos nesse cara aqui Vamos em Shop E vai ter Vampire Emissary É essa roupa aqui De vampiro Que a gente vai utilizar Depois vai ser A nossa Espada A nossa espada É muito simples É Drop também Mas ela é muito simples De Dropar Não é muito difícil Não demora muito Você vai vir aqui em World Map Andar quase novamente Vai vir aqui Em Lycan Ridge Se anda aqui em Lycan Ridge Você vai andar Até o final da Da fase aqui Se eu conseguir andar É porque tá difícil Aí Vai subindo Passa para cá de novo Aqui vai ter Esses bichos Que já tem um mal Que matando E é essa espada Uma coisa Na espalha da espada É essa espada Que eles estão segurando E que o maluco Tá usando Que a gente vai Utilizá-la E é bem tranquilo De Dropar essa espada Você fica matando Os Elias Que se você Matar 5 ou 6 vezes Você já Dropa a espada Vamos ver se eu Dropa aqui De primeira na cagada Não, não é essa Não, não é essa Ah não Eu não sei se é essa Ou se não é Mas vamos ver Se é rapidinho Vamos ver Vamos ver Se é Se não é Não, não é Mas Você Dropa aí E vai ser As que a gente Vai utilizar Para o set Nosso próximo item Nossos dois últimos itens Que são No caso A capa E O capacete Vão estar em Yuga também Chegamos aqui Em Yuga novamente Esse pet aqui Eu quero aprender Como é que se pega Mas eu acho Que ele é member E porque eu estou Querendo fazer um set De treinamento Da Pokémon Então Eu vou aprender A pegar esse pet E vou ensinar Para vocês Como pega Esse pet aí Do Charizard Então você vai Vem aqui em Shop Se eu não me engano É sugestão Shop 2 Vamos lá Para capacetes E vamos procurar Capacete Que eu não me lembro Qual é Então eu vou acelerar O vídeo Achei pessoal E ela está No sugestão Shop 1 E é esse aqui Que a gente vai utilizar Para fazer nosso set De vampiro Tem outros cabelos Bem emo Que você pode usar Porque vampiro é assim Mas eu achei Peguei esse aqui Para poder combinar Com a capa Então Vai esse aqui mesmo Que o meu irmão Utilizava Ele que não deu ideia De mostrar o set dele Então vamos embora Aí a gente vai vir Para a capa Que eu acho Que está aqui também Achei ela aqui Dark Flunt Wings Ela está em Weapon Shop Ela está em Weapon Shop Em Yoksobu E não lembrei Então Está aí A asa Para a capa Para vocês comparem A 1000 de Gold É baratinha Mas se vocês Não gostarem Tanto da capa Vocês podem usar A Don Wings Que eu já mostrei Aqui no canal Também Quando você vai lá E ver Ou então Essa aqui Blood Cloth Cloth Que eu também Acho que fica legal Mas depende de vocês Agora eu vou Sai daqui E vou tentar mostrar O sharpage Do meu irmão Para vocês Então calma Que eu já volto Aqui está A sharpage dele Se você quiser Ver como é que ficou Se ficou legal Se não ficou E é isso aí Esse foi o set De vampiro E voltar para casa Agora Valeu É nóis Calma aí É isso aí pessoal O vídeo termina aqui Se você gostou Dos sets aí Deixa o like Compartilha Com os amigos Vai que eles Se interessam Também pelo set Se inscreva no canal Se vocês querem Ver vídeos novos Eu quero estar Agradecendo aqui A presença Do Dr.Zyro 24 Depois qualquer coisa Bota o sharpage dele Aí nos comentários Caraca Qualquer coisa Bota aí o link Da sharpage dele Na descrição E eu quero estar Pedindo Pode se inscrever Também no canal Do meu parceiro Que é o Dr.Dino E é isso aí pessoal Muito obrigado Falou E é nóis Peace Outro